Vocês sabem, né? Cabelo é uma parte muito importante, né? Tá ligada aí a vaidade de homens, de mulheres. E quando ele falta, né? Quando a calvície chega, muitas vezes a autoestima, ó, vai lá pra baixo, né? Mas existem formas, tá? De resolver com as próteses capilares, né? Essa é uma das opções hoje, inclusive, muito buscadas. E essa era uma questão aí pro chefe Irã Lima, né? Que desde muito novo ele sofria com a falta de cabelo. Conhecer a história dele? Se rodou. E hoje a nossa matéria tá muito especial. A gente vai falar, claro, de autoestima, de cuidado. Com ele que vocês já conhecem, né? O chefe Irã Lima, que está aqui comigo. Mas hoje o nosso assunto não é culinária, que a gente tá acostumado, né? Sempre trazer boas receitas, receitas deliciosas. Mas hoje a gente vai mostrar um outro lado do chefe Irã, né? Tá ansioso? É verdade, é verdade. Não, tô super tranquilo, né? Vocês sabem, aí eu vivo muito a minha aparência de uma forma bacana, Eu me preocupo bastante e o cabelo tem tudo a ver, né? É a nossa identidade. Então, assim, isso me deixava muito de baixo astral, porque eu não me sentia confortável. Depois que eu tive um autoconhecimento que o cabelo ia me deixar bem mais apresentar, da forma que eu me apresento. Então, foi uma realização pessoal. Acho que poucas pessoas sabem que o chefe Irã Lima, ele tem calvície, né? Isso, caraquinha mesmo. Quando é que começou? Caraquinha mesmo. Então, aos 22 anos, né? Eu fazia parte de banda, dancei há 10 anos. Então, assim, sempre preocupada na aparência, fazia mega rap, pintava aquilo tudo. Então, foi começando, eu caí, eu fiquei assim, o astral lá embaixo. Mas antes você já tinha bastante cabelo? Como era na sua adolescência? Bastante cabelo, bastante cabelo. Aí, os 22 anos, foi começando as entradas, aí eu comecei a usar boneca, que ajuda muito, né? Vai perdendo. Então, assim, chegou o momento que eu falei, não, agora eu vou aqui na Isa, há 3 anos atrás, cheguei aqui e coloquei uma peça, foi assim, muito emocionante, sabe? A gente vai mostrar esse passo a passo aqui, Isa Barros, né? Da prótese capilar que o Irã usa, super recomenda. Mudou muito o alto astral, mas eu acho que quem está em casa está nessa expectativa. Mas como assim, né? Calvície. A gente vai tirar esse bão, não é? Tira agora, é para tirar agora, é? Suspense. Vamos tirar, vamos mostrar essa realidade? Tira agora, ó. Olha aí, ó. Chefe Irã Lima, viu? Com cabelo ou sem cabelo? E agora a gente vai conversar com ela, que vai ser responsável por realizar esse sonho do chefe Irã, Isa Barros, que já trabalha aí nessa área de beleza capilar há 25 anos, né? Atendendo a mulherada e especialista em prótese capilar há mais de 10 anos, né, Isa? Exatamente. Nessa área me apaixonei pelo mundo da beleza e dos cabelos. Por ter pouco cabelo, então, é por aí que veio essa paixão. Então, consegui ter o cabelo desejado e hoje trabalho colocando autoestima nas pessoas com cabelo. E a técnica em si demora, como é que esse processo, esse passo a passo que a gente vai mostrar hoje aqui com o chefe Irã? E no caso dele também, né, foi um caso bem específico, o que é que você pode adiantar? Então, aqui a pessoa chega e a gente já faz o cabelo, a fibra, o que mais se parece com a cor, faz molde, corte, porque o segredo da peça, gente, é o corte, finalização. A aplicação é especial, a cola é a prova d'água, então ele consegue ter uma vida boa, de esportes à vontade e no espaço a gente consegue trazer ele para o mais próximo do real possível, com cabelos humanos de verdade. Então, essa técnica que a gente vai acompanhar agora, o passo a passo. Todo mundo em casa está ansioso, a gente já viu antes, agora vamos ver o depois. Essa daqui já é a peça, né, a prótese capilar que o Irã vai utilizar, né, isso aí? Isso, essa é uma peça com cabelos naturais, fio a fio implantado, feito numa micro pele. Ela é especial porque dá mais naturalidade, viu, Vanessa? O cabelo é gostoso, macio, molinho, porque é cabelo humano. E aqui, você cola, coloca com cola, né, isso? Isso, usamos uma cola específica, que é a prova d'água, para que ele possa ficar bem colado, tempo de manutenção que é de 15 a 20 dias. Irã, a prótese já está aplicada, claro que ainda vai ter o acabamento, mas o que você já está achando aí, nesse momento? Eu estou aqui já, ansiedade é meu sobrenome, né? Agora a Isa Barros está nos últimos detalhes aqui do novo cabelo do Irã. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar, então segura a ansiedade, que já já a gente mostra o resultado. Eita, eu estou aqui num pé e no outro para ver como é que ficou o resultado, você também. Já já a gente mostra, viu? Porque agora tem um recadinho bacana, gente, porque a turma do Faça Você Mesmo teve um fim de semana diferente, viu? Os profissionais do Rejunta Mix ministraram um workshop exclusivo na Leroy Merlin. Eles aprenderam a preparar vários itens decorativos com rapidez e muita criatividade. Foi super divertido, viu? No final, ainda aconteceram sorteios de brindes. Então, fique ligado que logo, logo outros cursos como esse vão acontecer novamente. Está aí e você pode participar, né? Agora sim, chegou a hora de ver como é que ficou o resultado final da prótese capilar do chefe Irã. Vamos ver. Depois de todo o processo de transformação, de fato, Irã está aqui na minha frente. Você está em casa, está ansioso para ver esse resultado? Irã, como é que está o coração? Eu estou aqui só Jesus na causa. Estou muito ansioso. Demais, demais. Eu não tenho dúvida que o resultado está incrível. Olha, gente, está incrível mesmo. Estou olhando aqui, é de fato uma outra pessoa, né, Isa? Essa prótese capilar tem, de fato, esse poder de transformação, né? E essa é a minha paixão, saber que a pessoa vai se olhar e vai dizer Nossa, sou eu mesma. E ficar apaixonada por ela mesma. Todos os dias, no espelho. E dar aquela rejuvenescida também, né? Sim, você... Olha, eu atendi pessoas que não queriam mais nem fazer selfies. Então, depois da prótese, vida normal. Lindo, maravilhoso, fazendo foto, mandando, postando. Isso é fantástico. Então, chegou a hora. Chegou a hora da gente parar o suspense e mostrar... E aí, o coração? Preparado? Demais, demais. Você que está em casa, preparado também. Então, vamos lá mostrar esse resultado. Calma. 3, 2, 1. Pode virar, Irã. E aí? Estou pronto, Brasil. Isabarra é incrível, né? Que trabalho magnífico. E aí, amiga? Oi, professora. Eu quero saber o que você está achando desse cabelo. Estou, assim, me sentindo, pode falar? Mais gostoso, mais lindo. Né? Lindo. Amei, 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 amei. O corte foi o que você queria? Perfeito, perfeito. Olha aqui esse cabelo maravilhoso. Isa, arrasou. Bem que você falou que o corte, né, dá todo o acabamento final, né, da peça. Exatamente. O corte, ele dá naturalidade e molde para toda a cabeça. Então, fazendo com que o cabelo fique encaixado, tanto a prótese, quanto o cabelo da pessoa mesmo. Agora, é só sair por aí e arrasar ainda mais, né, chefe? Estou pronto, pronto, pronto. Muito feliz. Parabéns, Isa. Você arrasa muito. Oh, meu Deus. Obrigado a todos vocês.